Como usar o ChatGPT para TCC em 6 passos simples. Como fazer um TCC, passo a passo para usar o ChatGPT para TCC, identifique o tema do seu TCC e as perguntas-chave que você precisa responder. Acesse o ChatGPT e digite uma pergunta de cada vez na caixa de texto. Analise as respostas fornecidas pelo ChatGPT e utilize as informações relevantes para o seu TCC. Refine suas perguntas para obter mais informações e detalhes, se necessário. Verifique a qualidade e confiabilidade das informações fornecidas pelo ChatGPT através de outras fontes e pesquisas. Utilize as informações obtidas para complementar e aprimorar o conteúdo do seu TCC. O ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para auxiliar na construção do seu TCC, mas é importante lembrar que ele não deve substituir a pesquisa e o conhecimento prévio sobre o assunto. Para obter uma orientação mais completa e eficiente na elaboração do seu TCC, recomendamos o uso do Monografis Orientador de TCC, uma plataforma online que oferece um método passo a passo para a construção do seu trabalho acadêmico. Clique no link abaixo para conhecer o Monografis e como ele pode ajudá-lo a escrever um TCC de qualidade. Clique no link abaixo para ver o Pon...! . . . Obrigado.